muito boa noite prezados companheiros, muito boa noite prezadas companheiras muito boa noite queridos amigos e amigas um dia bastante movimentado um dia bastante cheio na Câmara dos Deputados todo mundo ainda um pouco impactado né com o Bolsonaro agora de dono da chave da presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal processo realmente gente assustador viu eu sou um parlamentar já com uma certa experiência posso assegurar vocês com muita tranquilidade gente com muita tranquilidade que eu não me recordo meu querido amigo Elton meu amigo Júlio Lima eu não me recordo qualquer outro momento da vida política recente do nosso país o processo de interferência e de controle do poder legislativo pelo poder executivo como nós estamos assistindo hoje no Brasil né eu peço que vocês coloquem a hashtag aí fora Bolsonaro peço que vocês me informem a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão né me digam como é que tá chegando a qualidade do áudio como é que tá chegando a qualidade do vídeo tem que curtir né gente tem que curtir tem que compartilhar tem que me dizer eh a cidade muito importante sempre pra nós saber a cidade e convite seus amigos convite suas amigas pra gente poder sempre tá atualizado e não tem lugar na internet mais atualizado do que a rede da resistência essa rede que vocês construíram e que eh transformou esse espaço né uma verdadeira referência de luta de defesa da cidadania dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras né a eleição pra presidente da câmara ainda não terminou né gente vocês estão acompanhando o presidente eleito Arthur Lira ontem assumiu a mesa e anulou o resto da eleição tinha uma cédula só do conto tinha o presidente e os demais cargos ele só vale o voto em mim os demais votos eu voto lá e agora chamou uma nova eleição pra amanhã ainda num ambiente bastante conturbado um ambiente bastante fragilizado a impressão que eu tenho é que Arthur Lira assumiu e resolveu mostrar pro Bolsonaro olha Bolsonaro todo esse investimento todo essa despesa todo esse gasto que vocês tão tendo ó tô te mostrando que tu pode contar pode contar comigo eu tô aqui pra fazer o que for preciso pra proteger os teus filhos pra ter proteger pra impedir qualquer investigação é isso né é isso ó nosso amigo Ferreira dizendo nunca havia política brasileira nesse patamar deplorável uma falta de respeito total uma falta de respeito total né agora se por um lado a gente já sabia que o Bolsonaro era o que é se a gente já sabia que o Bolsonaro e o querido amigo Rolf lá de Cruzeiro do Sul que o Bolsonaro representava essa figura grotesca né que despreza a democracia que despreza o estado democrático de direito que despreza tudo isso que pra nós é tão importante né os direitos civis uma sociedade sem preconceito sem discriminação na outra ponta tinha o Sérgio Moro né gente e o Sérgio Moro Zé Carteiro de Álvares Álvares Machado São Paulo pois o o Sérgio Moro era aquele limpinho cheiroso aquela voz forte dele aquela voz de trovão que ele tem uma voz né que se impõe pela própria autoridade que ele tem e que a mídia vendeu pro Brasil como um modelo de juiz o modelo da justiça doutor Sérgio Moro chegava lá na Câmara dos Deputados e ia ter tapete vermelho e era o Dallagnol pregando em culto pregando em porta da igreja e sendo levado na televisão levando aqui a doutor é Deus do céu e moro na terra é Deus do céu e moro na terra e a dona Rosângela Moro aí o que que a Rosângela Moro disse e Luciano Huck e aí o o Jossuário o que 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 a rapaz eu nunca vi negócio mais ridículo coloque a hashtag MMI Marreco do Maringá né Marreco Belindroso né aquela voz forte Túlio voz de trovão do Sérgio Moro homem muito corajoso meu amigo Fiusa homem muito corajoso né e agora gente agora começa a aparecer cada dia mais mensagens e mensagens que mostram a podridão da relação que estabeleceu entre o Moro e esses procuradores da Lava Jato gente que coisa suja gente que coisa vergonhosa do poder judiciário brasileiro e aqui gente eu quero ser bastante sincero com vocês eu não tô nem falando sobre a inocência do Lula eu não tô falando sobre a inocência do Lula né olha que olha que lindo gente quando eles vem da nossa página para nos ameaçar analícia de Ávila de Paula tu acha mesmo analícia de Ávila de Paula que eu tenho medo de ameaça de alguém Gabriel tu acha mesmo gente que eu vou me intimidar depois de tudo que a gente já enfrentou o tempo que o Moro é forte o tempo que o Dallagnol Carlos Fernando era um tratado como herói eu batia na frente deles que agora não vou ter medo agora que estão aí pelos pelas tabelas como se diz o outro estão aí pelas tabelas então cada dia que passa fica mais evidente cada dia que passa fica mais claro cada dia que passa menos credibilidade esses caras continuam tendo e eu não tô falando gente eu vou repetir eu não tô falando independência do Lula tô falando uma coisa anterior o Lula teve direito ao julgamento justo ou não essa é a pergunta essa é a pergunta você que está me acompanhando meu amigo minha amiga que ainda não curtiu que ainda não compartilhou quero ver você curtir quero ver você compartilhar e me responda Nivaldo Holanda me responda Nivaldo o nosso presidente Lula teve direito a um julgamento justo nosso presidente Lula teve direito vocês acham que a postura do Moro revelada agora com as mensagens elas mesmo assim vocês ainda acham que o Lula teve claro que não teve gente é uma vergonha é uma vergonha poder judiciário brasileiro foi foi violado foi humilhado pelo Sérgio Moro pelo Dallagnol por essa turma essa é a questão então mesmo aquelas pessoas que por ventura não acham que o Lula seja inocente mesmo essas pessoas reconhecem mas ele não teve direito ao julgamento justo mas ele não teve direito ao julgamento justo porque havia um colúio havia uma uma quadrilha formada entre o Dallagnol o Carlos Fernando outros procuradores o Sérgio Moro com qual objetivo perseguiu o presidente Lula o segundo objetivo prestar serviço para os americanos para o suíço ganhar dinheiro com a Lava Jato ganhar dinheiro com a Lava Jato Marcelo faz uma pergunta por que que o Intercept não divulgou isso antes eu vi hoje uma declaração do editor do Intercept né dizendo que os arquivos que o Intercept recebeu são arquivos muito menores muito menores do que os arquivos que agora a Polícia Federal entregou para a defesa do presidente Lula então o pessoal do Intercept está dizendo que os arquivos que a defesa do Lula está recebendo são muito maiores são muito mais amplos muito mais completos do que os arquivos que eles receberam né então eu quero dizer para vocês o seguinte isso é uma vergonha as mensagens cada cada mensagem cada conversa do Dallagnol com as procuradoras com os procuradores a forma desrespeitosa a forma eh preconceituosa como eles se dirigiam ao Lula família do Lula aliás o ódio o ódio o ódio chega aquelas mensagens elas ela chega transparece o ódio transparece o ódio né naquelas mensagens o ressentimento a inveja né é isso gente matéria sobre a trend Watanabe eu não li essa matéria eu vou ler essa matéria essa trend Watanabe tem muita coisa isso é a empresa que fez os acordos com os acionistas minoritários lá fora não vai ficar por isso mesmo não porque aí tem duas questões gente duas questões a primeira coloque a hashtag a hashtag coloque a hashtag a mula STF a mula STF nós temos que garantir que Roberto Xavier tá perguntando o que 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 você fez para benefício pro seu Estado Roberto Xavier meu prezado Roberto Xavier se eu for falar aqui sobre tudo que eu fiz pro Estado do Rio Grande do Sul sobre tudo que eu fiz pro povo gaúcho Roberto nós teremos que fazer uma live aqui de algumas horas algumas horas como hoje eu tô falando Moro tô falando Dallaiol tô falando Bolsonaro tu não vai tirar o foco da minha da minha fala tu não vai desviar o foco do meu discurso mas outro dia que eu tiver com mais tempo eu venho aqui pra contar o povo gaúcho sabe gente por que razão eu sou deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul há quanto tempo há quantos anos eu sou o deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul o povo gaúcho conhece meu trabalho respeita meu trabalho eu sou muito orgulhoso do apoio que eu tenho do povo gaúcho né então é uma vergonha o Lula não teve direito ao julgamento justo nós temos que anular no STF essa farsa e depois gente depois o Moro e essa turma tem que responder pelos crimes que cometeram eles tem que responder pelos crimes que cometeram né quem ainda não me disse a cidade me diga a cidade quem ainda não me disse como é que tá chegando qualidade do áudio qualidade do som me diga por favor Luzia Tiago Vicentini né José Valdo muito bem José Valdo o Brasil inteiro se encontra aqui no canal da resistência o Brasil inteiro fortalece e orgulha esse espaço democrático de representação do povo brasileiro eu fico muito feliz viu gente fico feliz Tiago Vicentini lá de Curitiba não é Paulo Araújo de Curitiba ou porque José Prado em Itaiatuba fico muito feliz porque é vocês que fazem a diferença é vocês que transformaram esse canal nessa referência da luta em defesa da democracia do povo brasileiro Tinor Seberi aqui o meu amigo Elton Elton Coco meu grande parceiro meu amigo também lá de Seberi né Olá Aline Zanatta boa noite boa noite José de Galindo bom dia meu povo eu tô muito cansado foi um dia muito puxado muito puxado eu cheguei de amanhecer da câmara saí agora não saí da câmara nem pra almoçar não saí da câmara nem pra almoçar hoje tanto trabalho tanto serviço e amanhecer tô lá de novo gente tô lá de novo minha querida amiga Leonor Cláudio Lima Getúlio Souza Bárbara Monteiro Pedro Pérez Cristiano Souto lá de Porto Alegre a nossa capital do Rio Grande e coloquem sempre em primeiro lugar a vontade de ver a verdade chegar mais longe e nós gauchada não é pela rádio gaúcha que vamos conhecer a verdade ou pela RBS o povo brasileiro não vai ser através da Globo né e a querida amiga Lucha Fagudo nós temos que construir os nossos espaços de comunicação para fazer com que a nova nossa narrativa meu vereador da teoria lá de lá do sul chegue até o povo brasileiro né Maurício Mani é mais realista do que o rei jamais vou desistir Sueli jamais vou desistir e o povo brasileiro que começa a ganhar consciência disposição de luta boa noite Terezinha Trindade de Novo Hamburgo eu quero deixar aqui um grande abraço pra vocês meus companheiros e minhas companheiras desejar a todos e todas uma boa noite ao seu Suzano de Palmeiras das Missões amanhã a gente começa cedo amanhã a gente começa cedo e o Moro pintava de juiz isento o Lula disse hoje ah esse aí que era o juiz isento o Lula disse esse aí que era o juiz imparcial esse aí que era o juiz imparcial eu tô louco gente eu tô louco para o ônibus para o ônibus que eu quero descer forte abraço povo brasileiro muito obrigado pela presença de todos vocês